Oi, Edi Shemami! Oi, nós aqui, através, Yamim Noraim, véspera de Yom Kippur. E eu quero te contar uma historinha. Uma historinha que se passou em Atlanta, nos Estados Unidos, e que acabou resultando nessa receita de frango Kippur na cozinha da Edi Shemami. Para preparar o frango Kippur, você vai precisar de 4 sobrecoxas de frango, 2 ovos, 1 colher de sopa de bourbon, 1 xícara de pão ralado ou panko, 1 xícara de água quente, 1 quarto de xícara de mel, 1 xícara de suco de laranja, 2 colheres de sopa de gengibre ralado, e, para finalizar, sal e pimenta do reino. Eu estava em Atlanta, um tempo atrás, recolhendo receitas da comunidade judaica, uma comunidade que se estabeleceu na cidade há mais de 400 anos, ou quase 400 anos, e, de repente, me deparo com uma receita que o pessoal chamava de capuire chicken, frango capuire. E eu demorei um tempo para entender que isso era o frango caparote. Aquele frango que é usado na cerimônia da caparote e, depois, vai para a mesa. Considerando que ele recebe uma forte influência da cultura do sul dos Estados Unidos, eu achei bacana te dar essa receita para o teu próximo Yom Kippur. Então, vamos a ele. Eu tenho aqui dois ovos. Eu vou quebrar os ovos. E vou fazer o seguinte. Um salzinho. Pimentinha do reino. E o toque sulista. Um calicizinho de bourbon. O bom e velho rye whisky americano. E vamos bater, transformar esse ovo no que os americanos muito adequadamente chamam de wash. Que é a lavagem. Ok. Está pronto. Agora nós vamos pegar pedaços de sobrecoxa. Você pode usar o pedaço do frango que você quiser. Vamos passar no óleo. No pão ralado. Eu aqui estou usando panko, mas você pode usar pão ralado. Fica bem interessante. Vamos deixar o panko grudar direitinho nele. Eu estou fazendo quatro pedacinhos para dar uma porção. Então você vai pondo aqui. Ovo, pão ralado, não economiza. E agora, você vai deixar isso daqui uma horinha na geladeira. Passada a horinha de geladeira, nós vamos fritar esse frango. Receita típica sulista americana. Para o fogo. Enquanto o frango frita, você vai pegar uma panela que possa ir ao forno. Vai pôr água morna. O suco de laranja. O mel. E o gengibre. E misturar. Mistura, 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 mistura. Essa receita, obviamente, tem um toque criol inconfundível. E vai fazer do teu Yom Kippur um jantar diferente com esse pratinho dos judeus de Atlanta. Vamos esperar o frango terminar de fritar. Vamos colocar aqui. E aí seguimos a receita. Não sai daí. Nosso frango já está fritinho. Nós vamos pôr ele na nossa misturinha aqui. Olha que beleza, Edishemame. Um franguinho para nenhuma Edishemame sulista por defeito. Colocado o frango na caldinha dele, 20 minutinhos de forno. Vamos lá. Olha que beleza. Está pronto o nosso Kippur, ou capoeira, como falam eles lá em Atlanta. Chicken. Nosso franguinho para Yom Kippur. Querida Edishemame, que vocês, famílias, sejamos todos inscritos no Livro da Vida. E no jantar, logo depois de Yom Kippur, aproveitemos o nosso Kippur Chicken. DT Avon, um bom apetite. Eu te vejo no próximo Cozinha da Edishemame.